Olá, você que acompanha o Portal Paranavaí em Destaque, prazer estar falando com você aqui. E olha, hoje eu tenho uma super novidade e eu quero falar com você mulher. É você mulher que gosta de uma maquiagem, que gosta de andar na moda, você sabe que é importante você procurar um salão que tenha qualidade. E eu estou falando aqui do salão Mademoiselle Salon, inaugurando em Paranavaí praticamente, há pouco tempo aí. Sempre trazendo o conceito especial, excelência no atendimento. Eu acho que é isso que falta um pouquinho em Paranavaí, excelência no atendimento. Aqui você é bem atendida, bem atendida. E claro que aqui você encontra um conceito diferenciado. Não é isso, Vanessa? Conta pra gente um pouquinho, eu quero saber, eu estou curioso pra saber um pouquinho da história. Como é que começou essa ideia de trazer esse salão, Mademoiselle Salon, pra Paranavaí e de oferecer esse serviço diferenciado que vocês prestam aqui. Bem-vinda ao Portal Paranavaí de Destaque. Obrigada, primeiramente, bom dia. Bom dia, gente, tudo bem com vocês? Começou, na verdade, eu era cliente da Flávia, né? A minha família é de Nova Londrina e a dela também. Só que a gente não se conhecia de lá, né? Então eu virei cliente dela, com isso fui virando amiga. Aí foi tendo uma amizade, né? Que hoje é pior que irmã gêmea, né? Tá sempre conectada. Eu tinha o sonho de trabalhar com isso, sempre tive, né? Com maquiagem, com cabelo, com esse atendimento. E ela também. Então, assim, no decorrer do nosso atendimento, a gente sempre foi trocando ideias, né? E surgiu da gente... Na verdade, surgiu da Flavinha sair do lugar que ela atendia. E pra onde ela foi, não teria espaço. Então a gente começou a procurar um lugarzinho pra poder atender. E a gente queria, assim, uma portinha pra atender ou fazer as maquiagens. E ela atender fazendo cabelo. E fomos à procura e tal. E Deus nos enviou esse lugar, que era bem mais do que a gente esperava. Bem maior do que a gente imaginava. E hoje a gente tem até uma equipe, vamos dizer assim, né? Tem a Mari que trabalha conosco também. A Mari, ela faz o quê? Ela faz a parte... Ela faz as técnicas de last lift e brow lumination. Que é técnicas novas em Paranavaí. Que ficam perfeitas. Mulherada gosta. Mulherada ama, fica cilhuda. Sem agredir os cílios e tal. Então, assim, é muito lindo mesmo a técnica que ela faz. Então, assim, e essa parceria minha da Flávia foi bem mais que amizade. Então, assim, é uma coisa muito gostosa. A gente tá sempre conectado. Então, assim, a gente tem ideias. Uma pensa, a outra já pensou igual. Então, assim... São tiktokers. Tiktokers, né? Dancinha. Dancinha. Vai lá no Instagram. Tá aparecendo aqui o Instagram delas. Siga elas lá no Instagram. Vai lá acompanhar todo final de semana, final do dia cansada. Estamos lá fazendo nossa dancinha de agradecimento a cada cliente que passa por aqui. Que a gente atende com muito carinho e com muito amor. E é muito gostoso quando a cliente sai e fala... Fui muito bem recebida. Fui muito bem atendida. Vocês são maravilhosas. Amei o atendimento de vocês. Que, como você falou, é o que falta aqui em Paranavaí, né? Tem muitos lugares que faltam um bom atendimento. Então, disso a gente fica muito orgulhosa. Porque a gente atende todo mundo por igual. Com muito amor. Com muito carinho. Bom, nós estamos aqui com a Flávia, que é uma das sócias proprietárias aqui do Mademoiselle Salon. Flávia, um prazer estar com você aqui. Prazer é meu. Conta pra gente um pouquinho sobre a sua trajetória até aqui. Você estava me contando que você tem uma trajetória internacional, é isso? Sim. Na verdade, eu me casei, né? E fui morar em Londres. Então, tem oito anos, aproximadamente oito anos, que eu já trabalho na área da beleza, né? Então, eu comecei lá em Londres fazendo unha, unha de gel. Era bem diferente do que é hoje, né? Essas unhas de fibras. Mas, enfim. Quando eu vim pro Brasil, eu fazia unha e eu... E dentro do salão, eu me apaixonei pelos cabelos. Nossa, eu achava lindo aqueles cabelos loiros, mexados. E eu vi um grande interesse em mim fazer. Foi onde eu comecei a fazer o curso. É onde, assim, ninguém acredita na gente, né? Mas, quando a gente acredita e vai atrás, o negócio dá certo. E fui indo, fui praticando. E larguei a unha, larguei tudo e fiquei só nos cabelos. Hoje, eu faço mechas, sou apaixonada em mechas. Meu forte é mechas. Corte, né? A gente tem todo o cuidado de cronograma, né? De cuidar da saúde do cabelo também, que não é só descolorir, né? Tem que cuidar da saúde, senão descolora o cabelo, já fica lá no chão. É verdade. Então, tem todo esse cuidado. Então, assim, hoje tem oito anos que eu tô na área e meu forte é mechas. Vamos falar um pouquinho sobre os trabalhos que vocês prestam aqui, os trabalhos que vocês fazem. O que o Mademoiselle Salon oferece para as clientes? Então, o Mademoiselle Salon oferece maquiagem, lash lifting, brow lamination, que é as sobrancelhas arqueadinhas, que hoje tá super em alta, né? O lash lifting também, que não danifica os cílios, que alonga os seus cílios. Aquela mulher lá, ela tem aquele cílio grandão, assim. Nossa, fica perfeito. Dura dois meses, gente. Eu amo, eu não vivo sempre. E não danifica nada. Maquiagem, eu falei, né? Manicure, as mechas, né? Cabelo. E é isso. E pro pessoal que tá em casa, que quer vir aproveitar, então? O serviço, passa o endereço pro pessoal que tá lá. Sim, é a Avenida Tancredo Neves, número 1586. Então, pra aquela mulher que quer ficar mais bonita, tem que vir pra onde? O Mademoiselle Salon, claro. Tá, dá um recado pra você.